Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Facebook do Jornal do Oeste. Hoje a gente tá na rua, né? Pra perceber, tem bastante sol. Eu tô com o olho assim, ó, que é muito sol. Eu tô aqui no lago municipal de Toledo, tão vendo? Infelizmente, começando aí o tem de tudo desta terça-feira, dia 30 de... quarta-feira, né? Nem terça. Eu até coloquei terça-feira no começo ali do vídeo, nessa quarta-feira. Meu Deus, que cabeça perdida. Quarta-feira, dia 30 de dezembro, um sol de rachar a cabeça aqui, né? E a gente veio conferir, então, porque infelizmente nós recebemos vários vídeos que estavam circulando no WhatsApp e nas redes sociais aí, falando a respeito do desrespeito com o parque infantil. Foi todo reformado, né? Pra as crianças poderem aproveitar. Não foi nem entregue pelo poder público ainda e no fim de semana o povo abusou da boa vontade aí do parquinho aqui, né? E abusou da boa vontade dos brinquedos, coitados. Enfim, foi sim uma grande falta de respeito. A população não olha pra reclamar de que não tem reclama. Daí, quando tem, vai lá e estraga. Daí, quando estraga, a culpa é do prefeito, é da prefeitura. E eu não tô falando de um prefeito específico, eu tô falando de forma geral, tá? Do poder público, de forma em geral. É sempre assim. Aí, o parque não foi entregue oficialmente, né? Aí tem os seus n esquisitos de segurança e tudo mais. Aí acontece alguma coisa com uma criança aqui dentro, vão culpar a prefeitura, que a prefeitura é isso, a prefeitura é aquilo, a prefeitura é aquele outro. Mas podia tá aqui dentro? Não, não podia. Podia vir? Não, não podia. Eles tiraram as faixas de proteção aqui, que quando tava com as faixas de proteção, as pessoas estavam entrando no parque mesmo assim. Aí a gente veio conferir agora, não tem placa de proteção, não tem nenhuma... daquelas faixas, né? Amarela e preta, mas a gente tá acompanhando. Eu não vou mostrar a parte onde tem criança brincando ali, tem bem poucas crianças no momento, também tem um sol bem forte, mas eu não vou mostrar por respeito que eles são menores de idade, né? Eu vou mostrar só os brinquedos aqui, que são brinquedos específicos pra quem tem deficiência, sabe? Algum tipo de deficiência, que precisa usar a cadeira de roda. Teve uma seguidora que até comentou no post ali no Facebook, que já tem tão pouca opção de brinquedo pra deficiente e ainda assim as crianças vão lá e as outras crianças, né? E os pais permitem. Porque a gente viu nos vídeos as crianças abarrotadas nesse brinquedo que eu vou mostrar pra vocês agora. Esse brinquedo tava cheio, mas tava cheio de criança, de tudo que era idade, tá? Abarrotado de gente mesmo em cima do brinquedo. E esse brinquedo, ele é um brinquedo específico, inclusive tá dizendo ali, ó, para crianças de 3 a 12 anos, tinha criança bem mais velha que 12 anos aqui. E nesse brinquedo podem 4 pessoas, devia ter umas 20 crianças brincando no brinquedo. E, ó, tá bem claro, ele é preferencial pra pessoas com deficiência, tá? Ele é um brinquedo, gente, eu não sei se eu consigo mostrar, porque é muito sol. Aqui, ó, ele é um gira-gira. Ele tem essa corda aqui, ó, essa corrente de segurança, porque a cadeira de roda fica aqui. Aí ele tem essas travas aqui no chão, que foram estragadas aqui. Eu não sei se eu consigo mostrar direito, porque tem muito sol mesmo aqui. Tô tentando fazer uma sombra, tá vendo, ó? Foi danificado aqui, tá vendo, ó? Foi danificado. O brinquedo tá interditado, ele não pode, as crianças não podem brincar mais nele. Aqui, ó, deveria ter uma outra trava, como naquele ali, né? Tá vendo? Ali tem duas travas e a cordinha. Esse aqui já não tem mais uma segunda trava. Tá vendo, ó? Que seria essa trava aqui, que é pra segurança do cadeirante, que vai entrar. A corrente também foi arrebentada, tá vendo? E aqui a mesma situação. O... A haste, que deveria manter com segurança a rodinha da cadeira de rodas, ó, tá solta. E isso aqui, gente, infelizmente, é um ato de vandalismo. Bom, eu vou mostrar pra vocês, então, o outro brinquedo que é permitido aqui e feito com segurança pra cadeirantes, que é esse brinquedo aqui. Quando nós chegamos aqui, tinha duas adolescentes brincando e se balançando aqui no brinquedo. Um brinquedo também que tá ali, ó, com a plaquinha, identificando que é pra cadeirante. É um brinquedo que deve ser respeitado, gente, tá? Segue as normas da BNT, tudo direitinho, ó. Ele tem a rampa aqui pra cadeirante poder subir. E daí ele tem os locais pra... Pra poder se apoiar e segurar, né? E ele é um balanço. Ele é um balanço diferenciado, ó. Porque, como o cadeirante não consegue se segurar, né, no balanço normal, comum, esse aqui é um balanço pra cadeirante. Um balanço maior. Mas, como a gente chegou aqui, tinham duas adolescentes penduradas, né? Então, não pode. Você que é mãe, você que é pai, esses brinquedos, deixa de preferência pras crianças com deficiência. Mesmo que não tenha, deixa preservado pro dia que elas quiserem vir brincar. Outra coisa, o parque tá todo sinalizado, ó. Brinquedos de crianças de 3 a 12 anos. Não vai colocar criança menor aqui, que se ela cair e se machucar, não adianta querer culpar aí a prefeitura ou algo nesse sentido. Bom dia pra você, Elaine Cristina Pinheiro. Um bom dia pra Ana Paula também. Então, a gente tá aqui nesse parquinho, mostrando pra vocês como que o parque tá super bem sinalizado. Ele tá bem orientado. Não tem desculpa pra dizer, ah, mas eu não sabia. Eu tô indo até o outro balanço pra vocês verem. Lá era 3 a 12 anos. E esse balanço aqui, ele é menor. Ele tem até as travinhas de segurança. Pra as crianças poderem brincar, né? Com segurança. Então, respeita as plaquinhas. Não faça dessas situações, situações desagradáveis, né? Vai colocar aqui, ó, por exemplo, ó. Aqui fala. Pra criança de 0 a 3 anos. É um balanço com trava de segurança. É um balanço diferenciado. Não vai colocar uma criança maior aqui, que vai estragar. Vai danificar o brinquedo. E a prefeitura tem que ficar gastando dinheiro público, que podia estar investindo em saúde, investindo em educação. Tem que ficar cuidando e reformando, então, o parquinho, que já foi gasto um bom dinheiro nesse parquinho pra poder deixar em ordem, né? Eu tô saindo aqui do parque. Nós vamos entrar no carro e vamos dar uma volta pelos bairros aqui de Toledo, como é comum a gente fazer a cada 10, 15 dias aqui no site do Jornal do Oeste. Pra dar essa passeada e mostrar pra vocês como que as coisas estão crescendo, estão evoluindo na cidade, né? A Ana Paula colocou aqui. Muito triste ver tanto trabalho pra fazer um parquinho lindo desse e o pessoal não cuida. Concordo com você, Ana. Claudineia Santos, bom dia. Roberto Oliveira, bom dia. Muito revoltante. Não tem nenhuma fiscalização, além de não haver respeito. Piso na frente ao botiquim, tá todo danificado pelas bikes e skates. Pois é, Roberto. Não tem a fiscalização, mas também não tem a conscientização das pessoas, né? As próprias pessoas tinham que ter a consciência de que não é porque não tem um policial ou um guarda municipal dizendo que não pode, que você vai fazer. É o tal do jeitinho brasileiro. A gente tem que começar a aprender a deixar esse jeitinho brasileiro de lado e conviver e saber viver com as regras sem que tenha alguém puxando a orelha da gente, né? Ana Paula, eu acho que deveria ter uma pessoa só pra cuidar, porque muitos adolescentes não respeitam e não cuidam. Pois é, Ana Paula. Tinha que ter pai e mãe pra puxar a orelha dessa piazada, né? Na verdade, bem na verdade. E a gente tentou não mostrar nenhuma criança por respeito, por serem menores, né? De idade, porque tem criança brincando no parquinho. Inclusive agora que a gente tá saindo daqui, eu vou entrar no carro. Meu esposo que vai dirigir pra nós aqui. Tem gente entrando no parquinho. Tem gente brincando naqueles brinquedos que eu acabei de falar pra vocês aí que, né? Eu não queria mostrar, identificar, mas tem gente fazendo, então, uso dos brinquedos que eu acabei de dizer que eram exclusivos e de preferência aí para pessoas cadeirantes, né? Vamos passar o cinto de segurança aqui. E eu quero parabenizar, então, a Prefeitura de Toledo e a Secretaria de Comunicação pela terceira edição do Toledo em Fotos. Uma edição lindíssima de fotografias feitas pela equipe da Secretaria Municipal de Toledo, com fotos, gente. Fotos lindas, ó, a respeito da nossa cidade. Muito bem identificadas. Uma revista muito bonita, muito bem ilustrada. Parabéns à equipe por essa terceira edição do Toledo em Fotos. Uma revista muito bonita, feita aí pela Prefeitura de Toledo. O Orlandino colocou, pelo visto, o poder público deveria investir primeiro em educação e só depois permitir o uso do equipamento público. Orlandino, eu concordo que a educação tinha que ser prioridade em tudo, porque a partir do momento que nós temos uma boa educação, a gente não precisa de muita segurança e a gente não precisa de muita equipe de saúde trabalhando, né? Porque a partir do momento que eu sou educada para, eu me vacino, eu me cuido, eu uso máscara, eu tomo os devidos cuidados, eu sei quais são as regras e normas se eu ficar doente para não transmitir para os outros. Não falo só do Covid-19, falo de outras situações, né? E se eu tenho uma boa educação, eu sei que eu não posso roubar, eu sei que eu não posso matar, eu sei que eu não posso furtar, eu sei que eu tenho que respeitar as leis e as regras. Mas eu vejo também, Orlandino, não sei se você concorda comigo, que a partir do momento que um pai e uma mãe, durante um processo de pandemia, onde todos os governantes têm dito para evitar locais com aglomeração, pegam seus filhos, vêm para um parque municipal, lugar cheio, abarrotado, só aquele gira-gira ali, tinha uma aglomeração de umas 15, 20 crianças brincando em cima. O que o pai e a mãe estão ensinando para essas crianças? Nada, né? Estão ensinando que todas as regras podem ser burladas, lei não existe para nada, e se não tiver fiscalização, você pode fazer o que você quiser. É isso que esses pais estão ensinando. Então não é, ah, eu só vou dar uma voltinha rápida porque meu filho não aguenta mais ficar em casa. Seu filho tem que entender que tem regras e normas que devem ser seguidas, ele querendo ou não. Existem aí umas regras básicas de convivência social muito necessárias e importantes. Infelizmente, a gente não tem, a gente precisa de fiscalização para dizer para as pessoas aqui no Brasil que elas não devem fazer as coisas que, obviamente, são erradas. E isso é um absurdo, isso é um absurdo, né? Mas essa educação tinha que vir de casa, o pai e a mãe que tinham que fazer. O pai e a mãe não conseguem sossegar a bunda na cadeira e daí ficam passeando e levando os filhos passearem e fazerem as coisas que não devem. E daí depois pegam o Covid e uma outra doença grave e daí? Não tem sistema público de saúde que aguente esse tipo de responsabilidade da população. Ednei Carlos colocou, pois é, eu sempre falo, a maioria dos brasileiros só querem ter direitos, esquecem dos deveres e pior, acham ruim quando alguém comenta que está errado. Ednei, eu não consigo bater palmas para o seu comentário porque eu estou com as mãos ocupadas, então o meu esposo que está dirigindo o carro aqui bateu palma para ti. É isso aí, Ednei, você falou tudo no seu comentário. Inclusive nós, na nossa matéria, está lá no jornaldoeste.com.br a respeito do Parquinho, uma matéria interessante de ler, feita pela Graciela Souza e pela Janae Vieira, elas foram conversar com o poder público e tudo mais. Tem o relato de uma servidora pública da ouvidoria, agora eu não lembro se é Mari Bombardelli o Marli Bombardelli, você me perdoa se eu estou errando, acho que é Marli, né? Marli Bombardelli e ela comenta muito impactada com os vídeos que ela viu, muito impactada e mexida, assim, os áudios dela eram muito tristes com relação a tudo que ela estava vendo ali. E ela fala bem isso, Ednei, nós não podemos mais tapar os olhos, tem que denunciar, o próprio povo tem que denunciar e dizer, olha, eu vi, aconteceu, o vídeo está aqui, mandar para a ouvidoria, para a ouvidoria poder fazer as investigações e começar a tratar as coisas de uma forma mais séria, não adianta a gente que é povo e que temos o dever de manter os espaços públicos de forma adequada, fecharmos os olhos e não denunciarmos também, sabe? Porque a polícia e a guarda não podem estar em tantos lugares. Se vocês olharem lá, o pessoal está comentando para ter câmera de segurança nos locais públicos, talvez seja uma solução, talvez seja uma solução multar essas pessoas que fazem as coisas erradas, esses vandalismos. Ah, mas tinha 15 crianças, quem são os pais, quem são as mães? Tinha um monte de adulto em volta assistindo e vendo a coisa acontecer. Quem viu esses vídeos percebe que tem adulto ao redor e tem adulto às pencas, né, gente? Bom, a gente traz na edição impressa do jornal de hoje, desta quarta-feira, 30 de dezembro, as notícias sobre o encerramento e o saldo positivo da Endur. A Endur é a empresa que faz as obras públicas aqui de Toledo referentes ao asfalto, né, essa parte de manutenção. E como é uma empresa que presta atendimento e serviço público, ela também tem que prestar contas do caixa dela, né? E eles prestaram as contas ontem, né, e saiu aqui na edição impressa, vou mostrar para vocês aqui, ó. Endur encerra o ano com saldo positivo, tá? O fechamento dessa gestão de 2017 a 2020 foi positivo. Eles estão entregando o caixa com 1.773.000 reais e 1.065.000 para receber, tá? O faturamento da empresa neste ano foi de 32.700.000. O valor representa parte do montante em obras que o município executou e que ficam para atender a população. Nos quatro últimos anos, a empresa, então, investiu aproximadamente 7 milhões em equipamentos. O principal deles foi a usina de asfalto. Além disso, houve também a aquisição de veículos e outros equipamentos que visam promover melhorias no trabalho cotidiano da empresa. Então, tá aí no site do Jornal do Oeste, daqui a pouquinho você também acompanha essa matéria. Ontem, o prefeito Lúcio de Marque esteve nas dependências, então, do Clube Cacepesca de Toledo e formalizou a concessão de permissão de uso da área. São mais de 885 mil metros quadrados que fica ali ao lado da sede da entidade. O ato está formalizado pelo Decreto 1009, de 18 de dezembro, o qual permite que o terreno seja utilizado exclusivamente como estacionamento em eventos promovidos pelo Clube como a Festa Nacional do Porco no Rolete. Bom, a gente está indo aqui em sentido Jardim Panorama e São Francisco. para um outro lado que a gente ainda não andou por aqui. A gente já veio para cá, mas para um lado mais próximo aqui da indústria BRF. Agora a gente vai para um outro lado. Que normalmente a gente passa por aqui só na volta, no retorno, né? A gente recebeu agora há pouco também os dados e as informações dos leitos de UTI da 20ª Regional de Saúde aqui de Toledo. Nós estamos com uma taxa de ocupação na 20ª Regional de Saúde, nesse dia 30 de dezembro, de 92,11%. Toledo, 24 leitos de UTI, 22 vagas ocupadas. E Assis-Chateaubriand, 14 leitos de UTI, 13 ocupadas. Ao todo, a 20ª Regional de Toledo está com 3 vagas de UTI disponíveis no atual momento. Outra matéria realizada aqui pelo Jornal do Oeste, pela nossa equipe de redação, é a respeito dos leitos que Assis-Chateaubriand recebeu. Foram leitos que o governo do estado disponibilizou, né? Macas, não desculpa, as camas de UTI, equipamentos para UTI, exclusivos para atendimento de Covid-19. E esses leitos não foram colocados em atividade ainda, porque não há mão de obra qualificada para trabalhar. Isso já vinha sendo previsto desde o começo da pandemia, de que iria, em algum momento, não ter mais mão de obra para atender a demanda. Porque equipamento, bem ou mal, com um pouquinho de retardo, né? Na compra ali ou não, você encontra para comprar, né? A indústria produz e você encontra para comprar. Agora, mão de obra, não. A mão de obra a gente não compra, né, gente? A gente precisa que essas pessoas estudem, elas têm que se especializar. UTI é diferente de atendimento hospitalar, né? De atendimento de enfermarias comuns. Está aí a Elaine Pinheiro me assistindo, que é enfermeira, e sabe muito bem dessa realidade, trabalhou em UTI, sabe que o trabalho de UTI é diferenciado do trabalho de técnicos, de enfermeiro, enfermeiros e médicos que não trabalham em UTI, né? Exigem uma demanda diferente de ação e trabalho. Também de estudo e especialização. Não é qualquer um que pode simplesmente chegar e já ah, não, vou trabalhar aqui na UTI. É a mesma coisa que uma empresa, né? Você chega e já quer ser um gerente e não tem como. Primeiro tem que entender tudo o que está acontecendo para daí um dia, quem sabe, você chegar como gerente da empresa e UTI, ou se você se especializa para trabalhar nela ou você vai trabalhar em outro setor da medicina, né? Da enfermaria dentro do hospital. A gente está caminhando aqui, então, pelo Jardim Panorama. Tem também uma matéria especial e essa você também pode conferir no Jornal Impresso e também no nosso site jornaldoeste.com.br a respeito dos serviços lá do Hospital Regional. Falando de saúde, vamos falar do Hospital Regional, né? Ó, aqui está a Unidade Social São Francisco. Já estamos chegando no São Francisco aqui, né? O Hospital Regional, então, está com as obras em andamento, né? Daquelas grandes reformas que o hospital precisou passar por conta de negligências das obras mal realizadas e mal efetivadas, né? E, segundo o planejamento atual, e eu vou repetir, segundo o planejamento atual, ele deve ser entregue até julho de 2021. Então, pessoal, marque na caderneta aí julho de 2021 para que o hospital seja entregue, né? Conforme o planejamento atual. E a gente espera que não haja mais enrolação para entrega deste hospital, tá? Até o dia 21 de dezembro, as atividades executadas pela parte civil já chegavam em mais de 42% do projeto, né? Considerando o último aditivo e a revisão constante da reforma do hospital, a previsão, então, está para julho mesmo, tá, gente? Bom dia, Rua Pablo! Abraço! Estou em Cascavel acompanhando você. Que bom, Rua! Aproveita aí e fica em casa também, né? Porque está em Cascavel que não tem que se cuidar, hein? Lembrando que há uma recomendação do governo estadual, ele renovou o decreto dizendo que não pode estar na rua das 23 às 5 horas, não pode festa com aglomeração de mais de 10 pessoas acima de 14 anos, né? Só salva exceção e aí você entenda como quiser. Salva exceção no dia 31 de dezembro, que o trânsito está livre, porém as festas e as aglomerações continuam com a mesma determinação, tá? Continuam com a determinação de, no máximo, 10 pessoas. É importante lembrar que a partir do momento que você se reúne com várias pessoas, lugares diferentes, as chances de você adquirir o Covid-19 são muito grandes. E no momento, a gente não tem quantidade de leito disponível assim, a rodo, pra poder dizer, ah, vamos pegar um Covid aí, usar um leito de UTI, que o negócio não é assim não, hein? Tem que tomar cuidado, tem que lembrar que o Covid está aí, as pessoas estão achando que porque estão falando em vacina, já pode dar uma relaxada, não pode, gente. É importante que as pessoas continuem se cuidando, a vacina nem autorizada no Brasil está ainda. Alguns países do mundo já estão vacinando, mas no Brasil nem autorizada ainda está. Então, tome muito cuidado com essas coisas. A Selma Fabre, bom dia, sou de Campinas, bom dia, Campinas, São Paulo! E a Elaine colocou que céu é esse, meu Deus, lindo! E com previsão de chuva hoje à tarde, hein? Previsão de chuva pro fim da tarde. Tem algumas regiões aqui em Toledo que a gente já veio vindo, né? Durante a live aí você vê que tem bastante nuvem e por aqui as nuvens foram embora, né? Tem meia dúzia de gato pingado de nuvem aí no céu. Aí a gente está percebendo que está bem tranquilo por aqui, mas há sim uma previsão de chuva para o fim da tarde aqui na cidade de Toledo. Então, se tu tiver que lavar a tua roupa e botar, estender, é agora, né? Que até o fim da tarde já secou, para daí depois não reclamar que tomou chuva, não conseguiu ajeitar as coisas que tinha que ajeitar. Pessoal, www.jornaldoeste.com.br Nosso Instagram, arroba Jornal do Oeste Nosso canal do YouTube, Jornal do Oeste, tudo junto com J, D e O maiúsculo E aqui no Facebook do Jornal do Oeste, informação de qualidade de Toledo, região, estado, Brasil e esse mundão afora para vocês, tá bom? Então, fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem, tá? E não organizem festas de fim de ano cheio de gente, tá bom, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço o meu esposo aqui, que foi meu motorista hoje. E em breve a gente entra com mais notícias e informação para vocês. Até mais! Tchau, tchau!